É estado de graça e com amor não se para Amor é todo de graça Dessemerado ao vento Na cachoeira e no infir-se Amor foge a dicionários e a recolamentos para o fim Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim Amor é primo da morte, da morte vencedor Por mais que o matem e matam A cada instante de amor A cada instante de amor A mudança é sim, tudo encontra uma dança O que importa na mudança O que importa na mudança Tem tudo encontra O que importa O que muda Tem tudo encontra uma Dança no trajeto da esperança Junto ao que nunca se alcança O que importa na mudança A mudança é uma dança O que importa na mudança O que importa na mudança O que importa na mudança Tem tudo encontra uma branca E o que importa na mudança O que importa na mudança O que importa na mudança Abre a lua, lua a lua, dança.